Ocariri, Oficom, agradecer também a Sondaterra e agradecer o pessoal que está prestando atenção a gente. Bom gente, há alguns meses, mais ou menos 4, 5 meses, o nosso salário vem irregular. E nesses últimos 3 meses, a Prefeitura, a gestão atrasou o nosso salário, está completando 3 meses. Especificamente, creio eu, está em 82 dias. Isso para nós que somos pai de família é horrível, porque você precisa comprar, você precisa fazer sorteira no mercantil. E para isso, você tem que pagar. Nenhum mercantil aguenta você acumular 3 feiras, você compra uma, você compra duas, na terceira eles já lhe cobram. Então aí, tem pessoas aqui que já está pedindo dinheiro emprestado, já está pedindo as mães para cobrir feiras. E a gente sabe que esse repasse, houve, teve esse repasse. A gente sabe também que tem um fundo de participação no município, o FPM. Então tem dinheiro. Falta, a boa vontade da gestão municipal, que é em nome do prefeito, excelente que esse prefeito, ela avança a parte da seda. E para repassar esse dinheiro para a gente, uma vez, nós já suamos por ele, nós já trabalhamos. Então o que nós queremos é receber. Fiquei sabendo e pessoas pensam que aqui é questão política. Não existe questão política se você tem 3 meses sem pagamento. Isso é uma questão de necessidade. Você 3 meses sem receber, você já começa... A geladeira não tem nada, seca a geladeira, seu filho já fica perguntando cadê a carne. Então isso é uma calamidade. Não é política não, é uma precisão. Não existe política. Aqui ninguém está sempre dando nome, pedindo foto para ninguém. Outra coisa. Uma pessoa da prefeitura disse que não tinha repasse. Teve os repasse sim. Tem o dinheiro, só falta querer pagar a nós. Então é o que a gente está aí, nessa expectativa, que a gestão se sensibilize a nós para pagar a nós. Está chegando aí o Festa de Lagos. Não sou nada contra a questão de festa. Pelo contrário, eu admiro, é boa a festa. Eu também quero ir à festa, mas eu quero ir à festa com o dinheiro, com o dinheiro do bolso. Eu não quero ir duro, sem nada. Me poder dar um passeio para a minha filha, poder rodar no parque. Precisa-se do dinheiro. Mas não está tendo o nosso repasse, o nosso pagamento. Então está aí. Falta pouco tempo para a festa. E acredito eu que se não pagar, a gente vai reunir e fazer um movimento dentro da festa, no dia melhor que tiver. Lá dentro. Chamar o rapaz do som de novo, botar as faixas. Se possível, cada um pegar uma panela e mostrar a realidade. Porque nós já trabalhamos, nós já suamos. Isso é uma questão de necessidade. Enquanto uns recebem, outros não. A gente soube que houve pagamento. Até para o pessoal de casa de confiança. Bom, eu não estou com inveja não. Mas eu sou concursado. E a gente precisa receber. Outro dia eu estive com o promotor, informando. E ele disse que é obrigação da prefeitura pagar. Independente de ter ou de não ter, nós somos concursados. E para isso a gente tem, é obrigação eles se passarem esse dia para a gente. Falando também, e mais ou menos, a gente parar por mês, é uma questão de prejuízo de 5 mil imóveis, 5 mil residências que a gente deixa de visitar. Outra informação é que no Ceará, aqui no Nordeste, tem se ouvido na televisão, que a Chico Nguém já mata mais do que a Zico do que a Dengue. Então, é uma categoria importantíssima. Uma categoria que é bem vista pela população. E a gente queria ser bem vista também pela gestão. Que ele tivesse bom senso e nos pagasse. Uma vez que disseram que era política, disseram que o rapaz era cabeça. Se for cabeça, eu sou o tronco e vocês são os médicos. Cabeça, tronco e medo, se for um todo. A gente está aqui ao nível. Sabemos também, e a gente tem os outros colegas que não estão aqui. Tudo bem, a gente respeita. Mas a gente sabe que o coração dele está aqui. Porque ninguém trabalha por esporte. Quem trabalha por esporte é jogador e recebe milhões. A gente trabalha porque precisa. É pai de família, já é todo que a gente tem que receber. Então, é uma questão de bom senso. Não é política. É bom senso. O dinheiro tem. E a gente quer que recebem. Então, vamos nos mobilizar e ter os amigos aí que compartilhem, mostrem.